A nova política tem como base a educação empreendedora e a difusão de tecnologias e inovações no meio rural como principais ferramentas para o desenvolvimento sustentável, competitividade econômica e fixação do jovem no campo. As ações foram estruturadas em quatro eixos, educação empreendedora, capacitação técnica, acesso ao crédito e também a difusão de tecnologias no meio rural. No eixo educativo, o plano busca a inserção do ensino de empreendedorismo nas escolas rurais, técnicas e universidades, a formação integral do jovem e o estímulo ao protagonista nas atividades direcionadas ao desenvolvimento do setor. A capacitação técnica busca levar conhecimento para a produção, comercialização e gestão econômico-financeira dos empreendimentos rurais agropecuários e não agropecuários, como atividades agroextrativistas, florestais, artesanais, de agroturismo, pesca e também aquicultura. Para acesso ao crédito, estão previstas linhas de crédito específicas para jovens do campo e cooperativas formadas pela maioria jovem dentro da faixa etária atendida pelo programa. Para difusão de tecnologia no meio rural, estão previstos investimentos em pesquisas de tecnologias para agricultura familiar e empreendimentos rurais e também incentivos financeiros temporários a projetos que apliquem tecnologias de convivência com o semiárido, por exemplo. E para planejar e coordenar as ações, definir diretrizes e buscar recursos para financiar as ações, está prevista a criação do Comitê de Formação Empreendedora do Jovem do Campo. O grupo será formado por representantes da administração pública direta e indireta e também de entidades da sociedade civil.